Você sonhou com manga? A palavra manga está associada, essa palavra vem, na verdade, da língua mangá. Ela surgiu por volta de 1500, quando os portugueses colonizavam a Índia. A manga também está associada à frase memchugo, que significa movimento de um homem que também vem daquela região lá do planeta Terra, da Índia. A manga é uma árvore frutífera que chega a 40 metros de altura. E teve um internauta que sonhou com manga e ele compartilhou conosco. Diz o seguinte, Olá Elias, boa tarde. Qual o significado de sonhar arrancando um pé de manga grande e plantando em outro lugar? Eu agradeço por indicar o que significa esse sonho, gratidão, ao universo, a todas as pessoas que habitam nessa terra. Finaliza o internauta. Então, quem sonha com manga tem um coração doce e mole, porque a manga é uma fruta que ela é doce e ela é mole também. Mas quando o internauta, se você sonha que está comendo manga e está a doce e agradável paladar, então você está se deparando na vida desperta com uma doce aventura amorosa. Realizações no campo afetivo. Felicidade no campo afetivo. Para a pessoa que sonha que está saboreando a manga agradavelmente. Agora, o inverso ocorre se a manga tiver um gosto ruim, azedo ou algo parecido. Mas veja bem, quando este sonhador arranca uma árvore de manga para plantar em outro lugar, isso significa que ele é uma pessoa de coração doce e mole, porém, ele conseguiu poder o suficiente para arrancar da sua psique coisas que estavam enraizadas lá. Ele está fazendo ali uma transposição, ele está fazendo ali uma renovação daquilo que há no seu subconsciente. Essa árvore que ele está arrancando, tirando de um lugar para plantar em outro, com certeza representam mudanças que ele está fazendo no setor afetivo. Alguma coisa relacionada ao amor, ele quer mudar e tem poder para fazer isso. É por isso que ele está mudando a árvore em sonho, porque ele está poderoso. Somente uma pessoa poderosa poderia arrancar uma árvore e tal para plantar em outro local. Então, na vida desperta, esse sonhador encontrou recursos, encontrou poder. E essa árvore está representando o campo afetivo da vida dele, a área amorosa, as ambições sexuais e afetivas dele. E ele tem poder o suficiente para lidar com isso de uma forma que esteja no agrado dele. Ele conseguiu ali trejeitos e formatos que vêm de encontro ao gosto dele. Realizações positivas aí na vida amorosa dele, porque ele está plantando a árvore no lugar que ele quer, como ele quer e se ele quiser. Mas isso tudo só pode partir, só pode adivir para a vida desperta da pessoa, se lá dentro do subconsciente estiver plenamente enraizado. Então, ele está fazendo ali uma modificação em coisas tradicionais, em pensamentos tradicionais, em formatos ali que não são do agrado dele, mas que ele agora enraiza novamente no subconsciente dele, porém, muito positivamente, muito de acordo com o que ele prospecta para ele mesmo. Sonhar com manga é muito positivo. Se você sonhar que você está colhendo manga, também é muito bom. Se você sonhar que está saboreando a manga, Então, você pode aguardar aí notícias muito positivas na vida amorosa, ainda mais se elas eram docinhas. Eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, Sonhos com Frutas e Orgânicos. Dê uma olhada, porque ela vem para somar positivamente com você e com a sua vida. Eu tenho aqui no meu canal muitas playlists que tratam de desenvolvimento pessoal, expansão da consciência e sonhos. Essas playlists estão disponibilizadas numa página única no Blogspot que facilita muito dessa forma a sua busca, a sua pesquisa. Torna a sua pesquisa prática e ágil. Essa página está no Blogspot e o link para você achá-la está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá eu tenho muitas playlists que podem vir a somar muito positivamente na expansão da sua consciência, no desenvolvimento do seu eu interior e também pelo desvendamento das mensagens dos seus sonhos. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.